O Balanço no Campo está de volta. A produção das uvas está vivendo um momento de formação dos cachos. No sul de Minas, as uvas são responsáveis por fazerem os vinhos da região serem premiados internacionalmente. Foi uma adaptação a um clima excelente para o café, mas que com algumas técnicas de manejo, as plantas chegaram para ficar. Veja nessa reportagem que eu fiz em Boa Esperança. Os parreirais de uva na Fazenda Capetinga, em Boa Esperança, no sul de Minas Gerais, estão assim, em pleno desenvolvimento. O produtor iniciou a produção em 2009 e por um motivo muito peculiar. É que um cálice de vinho ao dia pode fazer bem à saúde, segundo especialistas. Meu pai teve um infarto em 2005 e por orientações médicas, o médico sugeriu que ele começasse a tomar mais vinho, principalmente vinho tinto. Porque vinho faz bem para o coração. E meu pai resolveu plantar as próprias uvas para ter o próprio vinho. A história foi mais ou menos assim que surgiu a ideia do plantio do Parreiral. Foi através, na verdade, de um acidente. Hoje, o produtor conta com uma produção de 20 hectares e são quatro diferentes variedades. É um desafio grande, porque essas uvas, essas variedades de uvas que a gente está plantando, são todas variedades de clima temperado. Então, assim, nada a ver com o nosso clima aqui, né? O clima do Brasil, que é um clima tropical. Então, a gente tem muito desafio. O cultivo da videira para o vinho fino, ele demanda muito a parte técnica. Tem que estar muito apurada, a questão de poda, colheita, desbrota. Tem que ser muito apurado e a gente tem uma dificuldade um pouco maior aqui, exatamente por questão de, às vezes, problema fitossanitário maior encontrado na região, por causa da variedade não ser uma variedade adaptada ao nosso clima. Nessa época do ano, os cachos estão em formação. Essa lavoura que nós estamos é da variedade Sirrá, muito utilizada na produção de vinho tinto. Aqui, são dois hectares e meio de lavoura e a expectativa de produzir cinco toneladas de uva por hectare. Depois que você planta, então, dois anos e meio, três anos e meio, você está colhendo as suas primeiras uvas, né? E depois, o processo de produção do vinho, de fabricação do vinho, ele demora e depende se para vinho tinto ou para vinho branco, mas em torno de um ano para o vinho ficar pronto. E aí, depois, mais alguns meses para o vinho ficar em garrafa, para ele estar pronto para consumo. Então, se você pegar desde o plantio até o produto final, eu diria uns cinco anos e meio a seis anos. Para garantir qualidade, requer todo o cuidado com o manejo, que aqui é feito com muito rigor. O projeto só se deu possível através de uma técnica que a gente utiliza ali no Parreiral, que é uma técnica chamada dupla poda ou poda invertida. A gente poda a planta duas vezes por ano e faz com que ela tenha produção agora no inverno. Com isso, a gente consegue ter uma qualidade dos vinhos, uma qualidade, na verdade, das uvas muito boas, com o que faça com que o nosso vinho tenha uma qualidade muito boa. Mas essa técnica foi desenvolvida pelo pesquisador de PAMIG, grande amigo nosso, Murilo Albuquerque Regina. Ele que implantou esse sistema aqui no sul de Minas, começou em 2004, entre 2002 e 2004, ele começou a fazer os primeiros testes. E nós, especificamente, fomos à quinta fazenda aqui no sul de Minas a estar implantando o Parreiral. Nessa época, um outro manejo é muito importante fazer. Seria guiar as plantas para o alto. A videira é uma planta trepadeira, então ela precisa de estaqueamento, que na verdade são os fios que a gente coloca, para ela estar crescendo. E o ideal é que ela cresça aqui agora para cima, para os cachos tomarem insolação, ventilar e tudo mais. Então, um dos manejos que a gente tem aqui agora é que alguns dos ramos, eles caem para o meio da rua. Então, a pessoa tem que vir, o trabalhador tem que vir e a gente chama de amarrar ou erguer a planta aqui, para ela crescer sempre reta. Isso é um trabalho que tem que ser feito sempre. Depois, a partir do momento que ela passa aqui do terceiro fio, a gente tem que vir e tem que despontar. É outro manejo que a gente faz na videira aqui também. Então, envolve vários manejos de manuais aqui na videira. O primeiro vinho engarrafado na propriedade foi em 2013. De lá para cá foram muitas premiações e muitas curiosidades também, até em torno do nome do vinho, que leva o nome Maria Maria, né? Sim, nosso vinho ele chama Maria Maria, em homenagem feita ao Milton Nascimento. Ele é grande amigo do meu pai, amigo íntimo. E meu pai resolveu fazer a homenagem, então toda a nossa linha de vinhos ela chama Maria Maria. E também faz uma homenagem às mulheres? Exatamente. Meu avô criou gado de leite há muito tempo e meu pai também adora cavalo. Ele já andou o Brasil inteiro a cavalo. E para marcar o nome das crias, o pessoal geralmente segue a ordem alfabética. Pelo nosso vinho já ter o nome feminino, nós aproveitamos a oportunidade para homenagear todas as mulheres. Então, desde a primeira safra, a gente começou com a letra A, B, C e assim sucessivamente. Hoje a gente já está com a safra da letra E. E a parte que eles mais gostam aqui é essa, o vinho é premiado e reconhecido no mundo inteiro, não é isso, Eduardinho? Com certeza. Eu falo que enquanto eu não encher essa parede de prêmio, eu não vou ficar feliz. Mas a gente já teve vários reconhecimentos internacionais e nacionais e a gente fica muito feliz. A primeira premiação nossa foi em 2017. Fomos o primeiro vinho mineiro com premiação internacional. Fomos até reconhecidos depois pelo governo, tivemos jantar com o governador, fomos na assembleia, fomos reconhecidos. E depois disso a gente vem acumulando prêmios ano a ano aí. Sendo que ano passado foi o ano que a gente foi mais premiado, tanto internacional como nacionalmente. Quais foram os prêmios do ano passado? Os principais prêmios do ano passado foram, chama The Canter, é um concurso internacional. Ano passado ele contou com mais de 18 mil amostras de vinho do mundo todo. Nós somos a única vinícola brasileira com duas medalhas de prata, que é um feito imenso para quem está com tão pouco tempo no mundo do vinho. Nós somos a única vinícola com duas medalhas de prata, além de termos conquistado medalha de bronze e medalha de recomendação nesse concurso. Nacionalmente também fomos reconhecidos com vários prêmios ano passado. E a gente fica muito satisfeito com essas premiações, mostra que a gente está no caminho certo. E é um incentivo com certeza para a gente estar evoluindo cada vez mais. A propriedade trabalha com diversas culturas, grãos, alface, café e a uva. É claro que perguntei se essa experiência na produção do vinho tem ajudado com algum processo na qualidade do café e até me surpreendi com a resposta. Está levando um pouco do vinho para o café? Eu diria que é o contrário. A gente já tem a experiência dos cafés, de cafés pontuados, de cafés exportados. Eu particularmente comecei no mundo do café, com prova de café, para conhecer café. E depois que veio os vinhos, eu utilizei desse conhecimento que eu tinha para o café para aprender e apreciar melhor a bebida do vinho. Então acho que o café ajudou bastante nessa parte aí também. E se o vinho é uma paixão, com toda certeza. A gente vem aprendendo muito também com a parte da bebida dos vinhos, vem conhecendo. São várias as possibilidades no mundo do vinho, sejam variedades de uvas, safras, passagem por barrica ou não. É um universo muito amplo para a gente conhecer e com a nossa produção a gente vem aprendendo e estudando cada vez mais.